Eu ando com segurança, não é porque eu quero, é temendo minha vida, desde o dia que eu recebi essas informações da esposa de um deles, desde o dia que eu recebi, que eu ando com segurança. Já pegaram, já transferiram esse policial para a Paulista, que anda comigo, ele agora está trabalhando em Paulista, até essa perseguição está em cima de mim. Como é que uma pessoa que nem eu, depois de umas ameaças dessas, como é que uma pessoa que nem eu vai andar sem segurança? Qual é o erro que tem de um policial militar, na sua folga, fazer a segurança de um pré-candidato a prefeito na cidade? Então, eu quero pedir encarecidamente, vou falar com o meu líder, Hugo Mota, vou falar com ele, estou mandando aqui a mensagem direto para o governador, que eu quero segurança, governador, para a minha pessoa e para a minha cidade. Porque foi planejada uma tentativa de homicídio contra a minha pessoa. As provas estão aqui, as provas estão aqui. Foi planejado, entre o prefeito de São Bento e o tio dele, João Luz, foi planejada minha morte em maio do ano passado. E se a esposa de uma deles não tem descoberto, minha prima Jureia, que eu quero aqui pedir desculpa a ela, de eu estar falando isso aqui, que eu não ouvinha, se Jureia não pega o telefone de João e leva para o banheiro e tira a foto lá da conversa e traz a conversa até mim, hoje eu estaria morto. Então isso aqui é grave, é uma coisa pesada. Faz um ano e dois meses que eu venho me segurando para não falar, mas diante das acusações do prefeito, diante do descontrolamento dele, eu vim tornar público isso aqui.